Eu, para te falar a verdade, sou nascido e criado aqui, tenho orgulho de ser João em Vilêncio, conheço minha cidade, as 3.775 ruas que tem com nome já cruzei todas, tem muitas sem nome ainda, e eu adoro minha cidade, eu gosto de João em Vilêncio, e eu não tenho o que reclamar, você está vivendo na cidade, você gosta da cidade, tudo se dá um jeito. Primeiramente tem que ver de onde ele é, se ele está a fim de conhecer João em Vilêncio, tem que levar no local, para mim não precisa levar em local, porque é onde que indica, onde que estão os nossos pontos turísticos, nós temos aqui na cidade bons pontos turísticos, nós temos uma estrada Bonita, nós temos uma estrada Palmeiras, nós temos o Quiririm, que são 13 quilômetros de estrada, nós temos o Morro do Fiender, nós temos o Peraí, de onde nascem as águas, tanto aqui do Cubatão como do Peraí, que 75% das águas para João em Vilêncio nascem aqui no Cubatão, que quase ninguém não sabe, e 15% lá no Peraí, que é outro lugar. Eu acho bacana isso, eu divulgo para tudo quanto é pessoa, já levei pessoas de outros estados para esses lugares, eles acharam muito legal. O recado que eu dou, eu acho que quem adotou essa cidade, está querendo gostar, ele tem que tirar informações, ou procurar ver onde que estão os lugares, mas acho que todo ele devia saber, uma que fica pensando comigo, muitos rivelenses não sabem nem de onde que vem a sua água que ele bebe na cidade, então deveria conhecer de onde vem a água para a cidade, que é um dom especial, tem que ter, porque sem água não tem vida. A CIDADE NO BRASIL